Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vejam só! Hoje nós vamos dar uma revisada geral nos conteúdos de filosofia que nós já vimos até agora, certo? Desse livro 1. Vamos lá? A curiosidade, né? E aí eu trouxe a imagenzinha do capítulo lá do livro de vocês pra gente relembrar um pouquinho sobre a questão da curiosidade. Nós vimos que o ser humano já nasce curioso, né? Todo ser humano, ele é curioso. Alguma coisa vai despertar curiosidade nele. E a gente refletiu o que é a curiosidade, né? Uma sensação, um sentimento, né? Lembra disso? Que todo ser humano, né? Fica curioso sobre alguma coisa. Mas será que o que desperta curiosidade aí em você vai despertar a curiosidade em mim também? E aí, né? A curiosidade é eu querer saber sobre algo. Algo me chamou a atenção. Eu não conheço aquilo, né? E eu fico com uma vontade de ir lá conhecer, né? Saber sobre aquilo. Então, a curiosidade, né? Está em mim, está em você, está em todos nós. Nós já nascemos curiosos, né? Lembra que eu falava para vocês que um bebezinho, por exemplo, quando está no colo, é... Quando alguém, por exemplo, passa alguma coisa na frente dele ou faz algum barulho, ele já faz, né? Um movimento com os olhinhos para saber o que é aquilo. Porque ele fica curioso para saber o que é. Então, a curiosidade, mais uma vez repetindo, tá? É algo natural nosso, do ser humano. Todos nós temos a curiosidade sobre alguma coisa. O que vai mudar vai ser o que desperta a curiosidade, né? Porque para mim pode uma coisa despertar e para você, não. Depois disso, nós vimos o capítulo, né? Satisfazer a minha curiosidade. Porque quando eu fico curioso com algo, eu vou atrás, né? Satisfazer a minha curiosidade, por querer matar a minha curiosidade. Querer saber o porquê daquilo, né? Então, o que acontece? Existem várias formas de satisfazer a curiosidade. Nós estudamos sobre isso, né? Que eu posso pesquisar, que eu posso ler, que eu posso perguntar a alguém. Enfim, eles tinham diversas formas de satisfazer a minha curiosidade. E aí, na imagem, né? No capítulo, vocês podem observar que tem uma criança com binóculos, uma criança com uma lupa, uma com um mapazinho ali, né? Indo procurar alguma informação. Então, quando eu fico curioso, eu vou procurar satisfazer a minha curiosidade, certo? Depois, nós vimos as consequências da curiosidade. Nós temos que ter cuidado com essas consequências. Porque, como eu digo a vocês, toda ação, ela traz uma reação. E essas consequências, elas podem ser tanto boas, quanto ruins, tá? E aí, na imagenzinha do capítulo, vocês podem observar que tem uma criança, né? Ela tá sujinha, como se tivesse acontecido uma explosão. Então, provavelmente, ela ficou curiosa com alguma coisa. Foi fazer uma experiência pra satisfazer a curiosidade dela. E a consequência foi uma explosão, né? Continuando. Nós temos que ter cuidado ao procurar satisfazer a nossa curiosidade. Os meios com os quais eu tô procurando satisfazer a minha curiosidade. Porque, quando eu fizer isso, vai vir uma consequência, né? Eu posso ficar feliz por ter descoberto o porquê daquilo. Ou, então, eu posso ficar frustrado ou triste porque não foi uma consequência tão boa assim, né? No livro de vocês, tem imagem, tem imagem, né? De crianças que estão indo a satisfazer a curiosidade que veio vir uma consequência. Lembra do exemplo da panela, tá? Outro exemplo que eu dei em sala de aula foi dos bebês. E quando um bebê vê uma tomada, né? Ele não sabe o que é aquilo. Porque um bebê tá conhecendo o mundo agora. Então, o que é que ele faz, né? Se não tem nenhum adulto por perto. Ele vai ver a tomada. Gerou curiosidade nele. Ele vai procurar saber o que é aquilo, né? Vai satisfazer. Ele vai fazer, colocar o dedinho na tomada. E, em seguida, o que é que vai acontecer como consequência? Ele vai tomar um choque. E não é uma consequência boa, né? Um choque não é bom. Quem já levou um choque, sabe? A sensação horrível que é levar um choque, tá? Esse é um dos exemplos que eu dei. Outro exemplo, né? É a questão do presente. Alguém diz, ó, eu vou lhe dar um presente. Se você passar de ano, por exemplo, os páginas. Eu vou lhe dar um presente. Se passar de ano, você fica... Meu Deus, que presente é esse? Que presente é esse? Fica curioso pra saber qual é o presente que vai ganhar, né? O que é que acontece? Chegou o final do ano. Você ganhou o presente. Você vai satisfazer dessa curiosidade. Vai o quê? Vai abrir, né? E a consequência vai ser quando você vê o que é que tem lá dentro, né? Pode ser boa. Você pode amar o presente. Pode gostar muito. Ou pode ser frustrante. Pode ser ruim. Porque você não gostou tanto assim. Certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham refrescado a mente. Tenham aprendido bastante sobre a curiosidade. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo. E realizem as atividades que foram encaminhadas, viu? Então é isso. Um beijo pra vocês. Se cuidem. E até mais. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.